emissoras do rádio. Boletim em conexão desse dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e dois sexta feira. Dia de São Judas Tadeu, dia do funcionário público. Previsão do tempo com informações do centro de ciências atmosféricas da Unifei. Pra essa sexta-feira o predomínio de uma área de baixa pressão no litoral sudeste do Brasil, juntamente com a aproximação de uma frente fria no favorecem transporte de umidade sobre a região sul de Minas, causando aumento de nebulosidade. Há previsão de chuva com intensidade fraca moderada à tarde, acompanhada de trovões e rajadas de vento. Precipitação pluviométrica entre cinco e dez milímetros temperatura mínima de dezessete ponto quatro, já observada máxima de trinta graus. Pra sábado, o aquecimento típico desse período do ano favorece a nebulosidade que tende a aumentar ao longo da tarde. Há previsão de chuva com intensidade fraca, principalmente nesse período. Precipitação pluviométrica entre três e cinco milímetros, temperatura mínima de dezoito graus, a máxima de trinta. São notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. E título pode ser baixado ou atualizado até sábado. E GPM registra deflação de zero ponto noventa e sete por cento em outubro. Estudantes ganham novo prazo para renovação de matrícula na rede pública estadual de ensino. Ministério da Justiça notifica empresas de transporte por aplicativos pessoas após denúncia de golpe do cheiro. Essas e outras notícias estão no conexão. Clica lá. Vamos ao painel de empregos com relação de vagas do UACIM Itajubá foram atualizadas hoje, hoje é dia do funcionário atualizada ontem. Hoje é dia do funcionário público, portanto o pessoal está descansando. Fere descanso merecido. Vamos lá, anota aí. Analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infraestrutura TI, auxiliar de compras, representante comercial autônomo, torneiro mecânico, vendedor e vendedor pra cista. Mais informações sobre essa relação trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco e também tem a relação de vagas das oportunidades de emprego do ecossistema Itajubá Hardtech eh você pode também acessar através do Instagram arroba em site ponto vagas ou do site inovai ponto org ponto BR. Clica lá boa sorte. Recados, informações, no sábado das oito ao meio dia tem a primeira edição do outubro Rosa Pet promovido pela Liga Pet do curso de medicina veterinária da FEP. Vai ser no parque da cidade. Avaliação de mama de mamas de gatas e cadelas, distribuição de folders informativos e brindes. Também no sábado no teatro municipal acontece o evento sessenta anos de arte e cultura, exposição de arte, participações de Luizinho do Cavaco, maestro Luiz Celso Coutro, grupo Telhado e a Montanha que Chora. O evento comemora os sessenta anos da artista Maura Rosa e tem início às dez horas da manhã e se às vinte e uma horas com apresentação da banda A Montanha que Chora. Lá no teatro municipal a entrada é gratuita e sabadão também Futsal Down T vinte e um Arena Parque no Tigrão também de graça às dez e quarenta e cinco da manhã. Esse é o Boletim Conexão desse dia vinte e oito de outubro, sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.